Rodrigo Maia elogia a decisão do STF que proibiu a prisão após a condenação em segunda instância. Letícia Santini. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou neste final de semana que a PEC da segunda instância só deve ser votada a partir de agosto. A declaração foi dada durante uma transmissão ao vivo promovida pelo Grupo Prerrogativas, que reúne juristas progressistas. Maia diz que o texto só deve ser analisado quando a Câmara retomar as atividades presenciais. Mas é claro que uma votação dessa vai ocorrer num momento onde nós tenhamos um ambiente onde pelo menos a maioria dos parlamentares possa estar presente à Câmara dos Deputados. Por isso que eu disse que a partir de agosto era um bom momento. A proposta de emenda constitucional discutida na Câmara anteciparia o chamado trânsito em julgado dos processos e permitiria prisões a partir da condenação em segunda instância. Essas detenções estão proibidas no país desde novembro do ano passado, por determinação do plenário do Supremo Tribunal Federal. O Brasil deve muito ao presidente do Supremo Tribunal Federal e acho que a decisão do Supremo de garantir o respeito à Constituição e transferir esse debate para o Congresso, por uma emenda constitucional, é o caminho correto e acho que nós devemos fazer esse debate em agosto, respeitando a vontade de parte grande da sociedade, mas no rito certo, no local certo e pela forma correta. Durante a live, o presidente da Câmara também disse que o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, deixa claro que a Força-Tarefa se trata de um movimento político. Maia se referiu a uma entrevista concedida na sexta-feira pelo procurador, em que ele afirma que, com o desembarque de Sérgio Moro, passou a interessar ao governo e aos aliados a desconstrução do ex-ministro e da Lava Jato, pelo receio de que ele venha, eventualmente, a concorrer em 2022. A gente critica muito o vai e vem do Supremo nessa questão da condenação e da prisão, em segunda instância. E, de fato, a mudança de interpretação é um problema sério para a estabilidade jurídica do país. Agora, pegando o mérito em si, parece que a letra da nossa lei, a nossa Constituição, diz muito claramente. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, se a gente não quer um STF ativista também, que mude a lei conforme se houver o prazer, o caminho correto para esta mudança passa pelo Congresso, que é o que a gente está vendo agora. Mas eu volto ao ponto. Eu acredito que, sem pressão popular, não vai ter empenho nem do Congresso, nem do governo, para haver a aprovação de uma medida importante para a redução da impunidade no Brasil. E, de fato, a gente não vai ter empenho nem do Congresso.